Cá estou eu mais um dia pagando de vigia, de coisas que parecem para muitos não muito pertinente, mas que para mim é extremamente pertinente tentar entender, porque mais uma vez o Santos teve sua partida, desta vez claro contra o Mirassol, anunciada como parte da programação do Sport TV, tanto no GE, quanto no site da CBF, tanto nas artes de todas as redes sociais do Santos, foi anunciado que a partida entre Santos e Mirassol seria transmitida pelo Sport TV e pelo Premier, e mais uma vez o torcedor santista que ligou no Sport TV em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, se deparou com Peru e Canadá e não com Mirassol e Santos. Semana passada fiz esse vídeo após Santos e Goiás, perguntei para Marcelo Teixeira na coletiva que ele deu sexta-feira sobre especificamente esse assunto, ele falou, ah, não estou satisfeito com a Globo, vamos cobrar, dias depois, aliás especificamente quatro dias depois, o Santos entrou em campo contra o Mirassol, ok, manda no Mirassol, os direitos de transmissão nesse caso não tem nada a ver com o Santos, mas daqui a pouco a gente chega lá, e de novo, a partida teve a promessa de transmissão em determinado canal e não passou por lá. Vamos lá, é importante lembrar que eu não estou tirando essa informação do nada, coloco aqui na tela print do site da CBF, anunciando que a partida teria transmissão no Sport TV, coloco o print das redes sociais do Santos, escolhi uma arte aqui do Instagram, como eu fiz semana passada, para mostrar que o Santos anunciou aos seus torcedores que o jogo passaria no Sport TV, e, por fim, coloco também trecho, print, de uma matéria do próprio GE, que é da Globo, escrevendo, está escrito, que o jogo seria transmitido ao vivo pelo Sport TV. Até porque algumas pessoas dizem, ou interpretam, que colocar o Sport TV como transmissão significa que depois passará como VT, apenas uma reprise em tal canal. No GE, que é do grupo que transmite a partida, está escrito ao vivo. Gostaria de entender, porque não é só sobre o torcedor cientista. Nesse caso, é também sobre o torcedor do Mirassol, como semana passada foi sobre o torcedor do Goiás, e sobre torcedores, fãs de futebol, que não queriam assistir Peru e Canadá, nem América e Havaí, que passaram no Sport TV 2, e sim, Mirassol e Santos. O Mirassol faz parte de um combo do direito de transmissão, que foram cedidos para não só a Globo, como TV Brasil, Golt e tal, e aí na ordem específica de escolha de transmissão, o Sport TV tem partida exclusiva e algumas no Premiere na rodada. Se Mirassol e Santos foi anunciado por CBF, GE, Globo, e redes sociais, pelo menos o Santos, eu deveria olhar a do Mirassol. Caso as redes sociais do Mirassol tenham anunciado, enquanto eu estou editando o vídeo, eu pesquiso, eu coloco a carta. Se eu não coloquei, porque não falaram nada. Por que que anunciam Sport TV e não passa? Por que que o Santos, pelo menos pelo segundo jogo consecutivo, ou caiu nessa pegadinha, ou mentiu, enganou-se o torcedor? Eu, por exemplo, que fui correr no intervalo entre a Eurocopa, parece que grupo horroroso do 0x0, e o jogo do Santos, cheguei em casa, liguei no Sport TV, tinha lá Peru e Canadá, com todo o respeito, não queria ver Peru e Canadá, meu trabalho é ver o jogo do Santos. E aí, por que que seguem nos enganando? O Santos vai se posicionar sobre isso? A Globo vai se posicionar sobre isso? Ou continuaremos sendo uma voz ignorada aqui por todos? De novo, estou repetindo este vídeo, porque muitos torcedores, no vídeo anterior, vieram me agradecer por me posicionar, porque chegam em casa, ligam o Sport TV, e olha só, descobrem que ou vão para a pirataria, ou tem que pagar o Premiere, sendo que já pagam o Sport TV. Veja, até tudo bem, tem que pagar o Premiere, beleza, me avisa antes, e não me faz descobrir sete horas da noite, quando o jogo já está rolando, que eu vou ter que gastar mais dinheiro. Só reiterando meu posicionamento contra esse absurdo que está sendo feito contra o torcedor, não só do Santos, mas, por exemplo, do Mirassol e do Goiás, nestes casos. Tchau.